Fala, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vou aqui na 3, rapidinho, porque está aqui com a gente Rodrigo Sirarrata. Correto? A pronúncia está correta? Acertou. Que bom, que bom. Primeiramente, bem-vindo ao TVC. Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade que temos de estar expondo. Hoje estou candidato à UAB, subsessão de Três Lagos. A gente iniciou novamente uma nova ciclo eleitoral na nossa instituição, que quem ganhar agora será o gestor do próximo triênio. Então, só para deixar claro para quem está em casa, nesse momento, acompanhando aqui o TVC agora, vamos dar um aqui, Lucas, por favor? Isso. Então, a gente está começando agora a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Por sorteio, foi definido, então, que o primeiro a ser entrevistado é o candidato Rodrigo Sirarrata. Ele concorre pela chapa todos, pela ordem, com a vice, a Isabelle Stout. O grupo é recente de comunicação, então, entende que é importante abrir esse espaço para os candidatos à presidência dessa entidade tão representativa, que possa, então, expor suas propostas. E o candidato, então, que vai estar com a gente hoje, Rodrigo Sirarrata, mais uma vez, já se apresentou aqui, mas, então, vem para participar, para abrir essa rodada de entrevistas. Hoje, sexta-feira, aqui na Três, Lucas. Hoje, então, sexta-feira, a gente começa com o Rodrigo. Na sexta-feira, que vem também, o próximo candidato também estará junto com a gente aqui. Bom, candidato, para a gente começar, por que o senhor, então, quer ser presidente da OAB do Mato Grosso do Sul pela subsessão aqui de Três Lagoas? Primeiro, da nossa instituição, quando a campanha, a gente tem uma frase que diz assim, ninguém é candidato a si mesmo. Então, há uma parcela de advogados, que eu já acompanho há algum tempo, a gente sempre teve as mesmas ideias, os mesmos projetos, sempre caminhamos nesse sentido. E, nesse pleito era o que eu iniciou, a gente acabou se destoando da atual gestão, da qual faço parte. E, dentro desse grupo, foi ofertado três nomes para estar concorrendo. Então, havia o meu nome, havia o da Isabel Stout e havia o do Rolson Rimoli, para estar à frente dessa chapa. Houve uma conversa entre nós, uma democracia e um voto, e eu acabei tendo esse voto de confiança para estar à frente dessa parcela de advogados, dessa chapa. Então, estou aqui como candidato da chapa, todos pela ordem, por essa escolha. E tanto é que a minha vice é a Isabel Stout, o secretário-geral da minha chapa é o Rolson Rimoli, a tesoureira é a Pâmela e a adjunta é a Cris Gazotto. Bom, a gente pode dizer aqui, pode afirmar que o senhor tem o apoio do atual presidente da OAB, o Gustavo Gotardi, o senhor tem o apoio dele, que ocupa também o cargo de secretário-geral. E o que a sua chapa, todos pela ordem, pretende manter da atual gestão e o que pretende, então, mudar? Então, quanto o doutor Gustavo, um excelente advogado dentro de Três Lagoas, atualmente, eu, a nossa chapa, ela está apoiando na seccional a Raquel Magrini, qual foi entrevistada pelo grupo. E o doutor Gustavo, ele ocupa a chapa do Bito Pereira. Então, o que ocorreu? Quando foi feito esse novo pleito eleitoral, nós tivemos essa parcela de advogados, que hoje eu represento, dessa chapa, a gente tinha um projeto diferente do que seria apresentado pelo outro candidato, o Tiago. Então, o que ocorreu? A gente pegou esse nosso projeto, o interesse que a gente tinha, que nós tínhamos, e apresentamos para a outra candidata, a Raquel. Ela avalizou o nosso projeto, por isso acompanhamos ela. Nesse sentido, o Gustavo, por integrar a chapa de Bito Pereira, e o concorrente da Raquel, ele automaticamente está a apoiar o outro candidato, o Tiago. Agora, o seguinte, o senhor vem defendendo prerrogativas aí do advogado e a valorização de honorários. Na sua opinião, nesse caso, é preciso, por exemplo, o profissional cobrar mais pelo trabalho? Então, a palavra não seria cobrar mais, seria valorizar o advogado. Em que sentido? No sentido da valorização do próprio trabalho do advogado. Essa deve ser a campanha sempre da OB. A OB tem que criar essa valorização do advogado maior. E o que acontece? É, em estudos que foi feito, nós, com a valorização, porque assim, toda campanha de pleito eleitoral, nós escutamos uma coisa. Olha, defesa da prerrogativa, defesa dos honorários. Prerrogativa dos honorários. Nós temos, continuamos, temos violações de prerrogativas e continuamos os honorários cada vez mais se alvitando, diminuindo. Nesse sentido, usando a experiência de vida minha, de outros colegas que conversamos, temos que achar qual é a raiz desse problema, dessa desvalorização. Então, tem que procurar ela, porque senão é só enxugar gelo. E o que aconteceu? Nós vimos que essa, a raiz disso, está em quem ingressa na profissão. Quem tem um ingresso na profissão, novo, tem maior dificuldade. Porque muitas vezes, o que acontece? O jovem ou pessoa já passa pela universidade, cinco anos pela universidade, pega a carteirinha da OB e depois disso ele tem que iniciar a sua carreira. Quando, no início dessa sua carreira, ele tem uma dificuldade imensa. Porque ele tem que, não vou nem dizer que ele vai montar um escritório para ele. Ele tem que iniciar alugando uma sala, ele tem despesa de escritório, ele tem tudo isso. Então, o que acontece? O jovem advogado, ele começa tendo uma despesa por nada de uns R$ 1.500,00 por mês para trabalhar. Então, ele paga para trabalhar. Quando ele começa nessa profissão pagando para trabalhar, é onde ele começa, por necessidade, diminuir o valor dos honorários dele. Mas não é porque ele queira. É uma necessidade que o acaso cria. Então, nesse sentido, nós tivemos que ver como iremos ajudar essa parcela desse jovem advogado. Porque o jovem advogado é que está a raiz lá. Entendi. Então, hoje, nós temos... Porque, assim, como eu não vi, eu não tive um escritório para onde eu, meu irmão, o Tiago, que estava do cachorro, que você viu, ele também é advogado, nós iniciamos... Nós iniciamos, nós não temos... Não viemos de uma família de advogados. Nós não tivemos um escritório rodando. Nós começamos do nada, do zero. Agora, em relação também à própria candidatura, né? A gente tem essa... Essa talvez seja uma das principais propostas, mas acredito que não se limite a isso, né? Quais são as próximas, as outras propostas também que o senhor traz como candidato? Então, dentro das nossas propostas como candidato é esse trabalho com o jovem, para que ele tenha substento, nós vamos trabalhar em cima da nossa comissão de correspondência, para que ele tenha um amparo de honorários, para que ele possa se manter. Nós temos a prerrogativa, que será mais ativa, porque o que acontece? Nós temos um ciclo hoje. A prerrogativa do advogado é violada, nós temos nota de repúdio e desagravo. Prerrogativa é violada, nota de repúdio e desagravo. Então, tem que ser mais ativo nessa hora. Aconteceu a violação de prerrogativa, a comissão de prerrogativa tem que se fazer presente, a UAB tem que se fazer presente, o advogado tem que se fazer presente, naquele momento. Para que? E depois sentar com a autoridade que aconteceu aqui, dialogar com elas, para que não ocorra mais, para que saia desse ciclo que acontece. Uma das outras nossas propostas aqui, na nossa campanha, é a criação do conselho do jovem advogado dentro da UAB. Hoje nós não temos isso, nós temos o conselho normal, que é instituído, e teremos o conselho do jovem advogado. Ninguém melhor para dar a pauta do jovem advogado, que é o próprio jovem advogado, trazendo essa pauta para a gente. Após ele fazer, será um dia antes do conselho normal, e depois disso, ele levar essa pauta, nós vamos balizar essa pauta dele, ver o que dá para fazer, como dá para fazer e auxiliar eles. Uma das nossas propostas também, apesar do conselho federal hoje, para você montar uma chapa dentro, para concorrer à eleição, você tem que ter no mínimo 50% de mulheres. Então, e 50% de homens também. Então é? Meia a meio. Meia a meio. Então, a participação da mulher advogada dentro da nossa instituição está sendo incentivada. Tanto que, como exemplo, eu trouxe uma vice mulher. Bom, o que é a sociedade em geral? Quando a gente fala a UAB, a UAB não é uma ilha. Ela apresenta serviço diretamente para a sociedade. Esse é um dos papéis principais da UAB. O que a sociedade em geral pode esperar da atuação da UAB em Três Lagoas, caso, então, o senhor seja eleito? A UAB tem um papel muito importante dentro da sociedade. Tanto que, se você pegar o estatuto da UAB no seu artigo 44, ela traz as finalidades da UAB. A UAB tem que defender a Constituição, a UAB tem que entrar na defesa do Estado Democrático e Direito, dos direitos humanos, da liberdade. Então, ela tem isso. Então, dentro da sociedade de Três Lagoas, hoje, a atuação nossa seria como? Hoje, nós temos comissões dentro da UAB. Essas comissões têm que ser fortalecidas. Temos comissões dos direitos humanos, temos comissões do consumidor. Essas comissões têm que interagir com o maior poder público ou com outras entidades, trazer para a nossa instituição, levar isso ao nosso conselho, os advogados darem a sua opinião e devolver, ajudando que a sociedade seja mais balizada. Ou seja, garantindo todos os direitos que sejam todos iguais. Todos iguais. Agora, é o seguinte, qual é a função social? O senhor falou dessas nuances que tem a UAB. E qual é a função social da UAB? E como o senhor pretende atuar em relação a isso também? Em relação ao papel social da UAB? A UAB, quando criada em 1930, na sua época, a função social, grande bandeira levantada pela UAB, foi sempre a defesa da liberdade e da democracia. Então, nesse sentido, a UAB tem que sempre defender o cidadão. Por exemplo, quando a gente fala de prerrogativa, a defesa da prerrogativa do advogado, essa defesa da prerrogativa do advogado, ela não é um direito do advogado, ela não é um benefício do advogado. Ela é a garantia do próprio cidadão. Quando o advogado não tem, não consegue ter visão de um alto. Antes, tem a sua prerrogativa violada, quem sofre é o cidadão que está sendo defendido por ele. E para a manutenção do direito, da boa funcionamento do direito, tem que ser essa prerrogativa cuidada e fortalecida. Por quê? Porque o advogado, assim, ele vai dar a função social da UAB, que é a defesa do direito. E olha, o candidato, a gente sabe também que a UAB, a instituição em si, ela é sempre cobrada e provocada também a se pronunciar quando tem algum tema polêmico, relevante, sendo debatido, seja no meio político, social, enfim. A ordem, ela é sempre chamada para se pronunciar. E que tipo de posição, ou posições, tipo de bandeira, a UAB deve erguer caso o senhor venha a ser eleito? A UAB, na verdade, a bandeira que ela deve ser erguida sempre é do advogado em primeiro lugar. Ela está ali para defender o advogado, e defendendo o advogado, defender o cidadão. A UAB deve ser sempre a partidária. Ela não pode tomar um partido de um lado ou de outro, porque senão, assim, ela não consegue manter a democracia. Ela não consegue balizar a democracia. O defesa do Estado Democrático e Direito é a harmonia entre os poderes. Então, ela não pode ficar tendo, sendo, tomando um partido de lado ou de outro. Ela sempre foi a partidária, e deve sempre ser a partidária. Essa é a bandeira principal levantada, caso o senhor venha a ser presidente da UAB, na seccional de Três Lagos. Na subsessão de Três Lagos. Subsessão, perdão. É, sim. Bom, candidato, eu gostaria primeiramente de agradecer, a gente tinha programado, logicamente, essa entrevista deixada, reservada, pelo menos, dois blocos, mas a gente conseguiu, acredito, esclarecer, conseguir o nosso roteiro dentro de um bloco. Mas eu gostaria, primeiramente, de agradecer e deixar um espaço também para as considerações finais do senhor. Agradeço, novamente, ao espaço que foi dado a nós, para apresentar nossas ideias e tudo, e acabar de esclarecer para os colegas advogados que estão assistindo. A nossa chapa, a gente vai tentar, mais uma vez, trazer o advogado dentro para a ordem de novo, porque o advogado acabou, ao passar dos anos, se esvaziando as reuniões. Hoje, você faz visitas aos advogados, os advogados não se interessam mais pela nossa ordem. Então, o que ocorre? A nossa intenção, a maior bandeira é, uma gestão de portas mais abertas, trazer o advogado para dentro. Um dos nossos projetos encampados é, a nossa construção de uma área de lazer para nós, os advogados. Foi esse o grande projeto que a gente foi buscar, junto à seccional de Campo Grande. E, pedir que, no dia 19 de novembro, possam dar um voto de confiança, votando na chapa Todos pela Ordem, número 20. Beleza, candidato. Mais uma vez, muito obrigado. A gente conversou aqui com o Rodrigo Sirahata, candidato a presidente da Ordem dos Advogados, aqui de Três Lagoas, pela subseção de Três Lagoas. Concorre pela chapa Todos pela Ordem, como o senhor mesmo já disse, como vice, a Isabelle Stout. O Grupo Receito de Comunicação agradece, mas também informa você do outro lado, nosso amigo telespectador, outros advogados também, que estão acompanhando aqui a nossa programação, entendem a importância de abrir esse espaço aqui, para que se possa trazer esse debate, esse tipo de informação também, os candidatos à presidência dessa entidade, tão representativa, importante para a sociedade, a gente sabe disso. Não é à toa que a gente abriu esse espaço, sabendo do peso e a importância que tem ao B. E também, já adiantamos que, no dia 5 de novembro, também, às 11h30, aqui no grupo, aqui na TVC, os candidatos também vão participar aí de um debate dentro do TVC agora. E no dia 12 de novembro, perdão, no dia 12 de novembro, esse debate às 11h30 da manhã. O debate será transmitido ao vivo pela TVC, pelo Facebook, como já é tradicional, que a gente faz aqui em toda a nossa programação, e também pela Rádio Cultura FM 106,3. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu que agradeço. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais para você, aqui no seu TVC agora. Não sai daí não.